Vou te contar O resto é mar, é tudo que não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segundo cais, eternidade Agora eu já sei Da onda que cegueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Da segundo cais, eternidade Agora eu já sei Da onda que cegueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar